Mateando ao pé do braseiro Conto causos e amedota E o fogo, véio campeiro Me aquenta o bico da bota E pra cantar o Brasil inteiro Saí do fundo da grota Fui criado na campanha Em rancho, bebado e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei alimentado Dormindo pelos cartões Merto de um fogo no meu chão Coscadelo e fumaça Quando rompe a estrela gala Aquela chareza quase no clare é o dia Meu pingo de arreia relixando a estrevaria Quanto uma saracura vai cantando em puleirada Eu escuto gritos os sonhos Pela luta e quente relixando todo o dia Na boca da noite me aparece Usa o rio e vem me japonco de cala Pra te cacoar com a tua pecada Uma cama de peleiro Que acordo de madrugada Escuto uma mão pelada Aguando no banhada Eu me criei choquei bagual Honrando o sistema antigo Comendo feijão mexido Com pouca graça e sem sal Quando rompe a estrela gala Aquela chareza quase no clare é o dia Meu pingo de arreia relixando a estrevaria Quanto uma saracura vai cantando em puleirada Eu escuto gritos os sonhos Pela luta e quente relixando todo o dia Na boca da noite me aparece Usa o rio e vem me japonco de cala Pra te cacoar com a tua pecada Transformando um alambrado Na beira de um corredor No cabo de um socador Com as mãos bloqueadas de cala Quando eu mando no estado Eu sigo a minha canveriada E uma vez resabiada Voa e me espanta o cavalo Quando rompe a estrela gala Aquela chareza quase no clare é o dia Meu pingo de arreia relixando a estrevaria Quanto uma saracura vai cantando em puleirada Eu escuto gritos os sonhos Pela luta e quente relixando todo o dia Na boca da noite me aparece Usa o rio e vem me japonco de cala Pra te cacoar com a tua pecada Tá no centro do capão Foi suco de arreio e vem me japonco de cala Foi suco de arreio e tambor No matrincheira o japonco de cala É bem na caça na sangue É bem na caça na sangue É bem na caça na sangue Terra, a vaca e o bezerro Com barulho doce e ceiro Eu encontro dois de cães Quando rompe a estrela gala Aquela chareza quase no clare é o dia Meu pingo de arreia relixando a estrevaria Quanto uma saracura vai cantando em puleirada Eu escuto o grito do sono Pela luta e quente relixando todo o dia Na boca da noite me aparece Usa o rio e vem me japonco de cala Pra te cacoar com a tua pecada Pra te cacoar com a tua pecada